Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Força-Tarefa de Niterói trabalha na limpeza do centro de Petrópolis. Uma força-tarefa montada pela Prefeitura de Niterói trabalha, neste domingo, 20, para ajudar na limpeza do centro histórico de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, após as fortes chuvas que castigaram a cidade nesta semana. O prefeito de Niterói, Axel Grael, acompanha as equipes. O trabalho começou na Rua do Imperador, no centro histórico da cidade. Mais de 200 trabalhadores da CLIN e da Secretaria de Conservação, com o auxílio de um caminhão pipa com jato d'água, maquinário, equipamentos e ferramentas, atuam nas regiões mais atingidas pelas chuvas. Além disso, 10 assistentes sociais da Prefeitura foram enviados para Petrópolis para atender as vítimas. Desde quinta-feira, 17, a Defesa Civil de Niterói tem deslocado diariamente equipes com engenheiros, arquitetos, geógrafos e especialistas em geoprocessamento para Petrópolis. Equipes da Secretaria de Proteção Animal de Niterói também atuam no resgate de animais no município serrano. O número de mortos na tragédia provocada pelas chuvas em Petrópolis, Rio de Janeiro, na terça-feira, 15, chegou a 152. Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro na manhã deste domingo, 20, as buscas pelos 165 desaparecidos continuam. Até o momento, 24 pessoas foram resgatadas com vida, e quase mil estão desabrigadas. O IML, Instituto Médico Legal, do Rio de Janeiro já recebeu 135 corpos e identificou 117 vítimas da tragédia no município, também chamado de Cidade Imperial. Petrópolis foi devastada por um temporal na terça-feira, 15, e até este sábado, 19. Sofre com a chuva, que ainda torna o tempo instável e preocupante. O solo encharcado e o retorno da chuva durante o dia representam o risco de novos deslizamentos. Os efeitos da chuva provocaram 837 chamados, para a defesa civil, até o início da tarde deste sábado, sendo 642 casos de deslizamento em diversos pontos da cidade. A assistência social da cidade atendeu 967 pessoas, que foram acolhidas nos 19 pontos de apoio instalados em escolas públicas. Cães farejadores do Grupamento de Operações com Cães da Guarda Civil Municipal de Petrópolis e de várias corporações de diversas cidades do país estão auxiliando. Nas buscas pelos corpos das vítimas dos deslizamentos de terra, os animais estão atuando nos principais pontos, como Alto da Serra, Rua Tereza, Sargento Boenem, Caxambu e Cremeri, e são fundamentais para agilizar as ações desenvolvidas pelas equipes do Corpo de Bombeiros e da Secretaria de Defesa Civil. Por causa da tragédia, a Secretaria Municipal de Educação afirma que o retorno das aulas em toda a rede de ensino do município está previsto para depois do Carnaval, que será nos dias 26, 27 e 28 de fevereiro e 1º de março.